Tô aqui no podcast, vou falar do meu chegado Diretor de produção, meu parceiro Eduardo Pode vir aqui, compadre, que a conversa tá bacana É o MC Carreta, no Itapodcast, com o Bél Santana Rapaz, rapaz, ó, hein, Eduardo? Eu achava que era só folclore, tá? Mas é não, homem, homem é artista mesmo, tá?